Márcio e Ricardo indo agora para a vitória, é isso mesmo, é a segunda etapa do circuito brasileiro, Banco do Brasil, Márcio? Isso, isso. Como é que está a experiência agora? Está boa, né? Espera ficar ativo boa, espero que a gente fosse fazer uma boa competição lá e jogar bem, fazer um bom resultado como foi na primeira ponta. O treinamento continua em Fortaleza, é isso? Não, ele está dividido em Fortaleza e João Pessoa. A equidade de treinar eu tive em João Pessoa uma semana antes da competição e o Ricardo veio para cá agora essa semana para a gente poder ir direto para a vitória. E daqui a outra semana eu vou para João Pessoa, vou responder, vou passar uma semana lá treinando com ele, está dividindo mais para lá do que aqui. E o Ricardo também aqui treinando em Fortaleza com o Márcio, essa dupla, é a expectativa, vocês estão em segundo lugar, Ricardo? Isso, no último evento a gente foi em segundo, foi vice-campeão da etapa e agora a gente está retomando nessa segunda etapa para brigar, para ir pelo primeiro lugar no mundo brasileiro. Essa temporada até o final de 2014? Isso, essa é a temporada 2013-2014 que está iniciando, essa é o segundo torneio da temporada, mas o objetivo mesmo é que esse time feche até o Jogo dos Anjos. Eu pergunto ao Márcio, mas o Fortaleza não está no circuito dessa vez, né? Esse ano nós perdemos a temporada, espero que em 2014-2015 possa voltar para cá e a gente possa ser contemplado como circuito contra o Brasil. Houve mudança da federação, é isso? Acho que talvez tenha sido pela nova federação, o novo sistema e eles estão aí dando ainda tempo para que a federação possa se organizar para poder ter mais organização para que o evento possa vir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.